Oi galera, sou a atriz Rayane Moraes, eu faço a graça em Topíssima e estou aqui na conversa de folhetim com o Artblitz. Recebi várias perguntas aqui de vocês e eu vou responder algumas. Espero que vocês gostem e curtem bastante esse papo aqui comigo. Vamos lá. Primeiro eu tenho da Leda Cristina. Olá Rayane, eu te adoro. Qual o balanço que você faz da sua participação em Topíssima e o que essa personagem significa na sua carreira? Oi Leda, obrigada pelo carinho, viu? A graça foi muito especial para mim porque ela tem uma veia cômica e eu nunca tinha feito nada cômico na televisão. Já fiz no teatro, já fiz peça de teatro, cômica, comédia. Então eu sabia, conhecia bem esse universo, o time da comédia, mas trazer isso para a TV eu não sabia como eu ia fazer isso, porque no teatro você tem a resposta imediata do público na comédia e na TV não, você joga e você vai saber daqui a alguns meses se aquilo está funcionando ou não. Então foi gostoso essa personagem, esse desafio para mim na televisão, fazendo algo na comédia, mas eu vou te dizer que deu um friozinho na barriga, mas no final das contas foi perfeito, deu tudo certo, me diverti muito com a graça, aprendi muito com ela nessa trajetória. Eu acho que é isso que importa, na verdade. Moana, adoro o casal Graça e André, está demorando muito para eles terem cenas quentes. O que podemos esperar mais desse casal? Então, você viu que esse casal demorou a acontecer, né? Teve aquele envolvimento lá com Sem Noção, que a graça acabou embarcando nisso, mas eu acho que eles se descobriram, eu acho que era um pouco difícil também para o André, para eles se tocarem, né? Porque eram muito amigos, na mesma profissão, no mesmo trabalho, ambos se admiram profissionalmente, então eu acho que isso foi acontecendo e eu acho que a Mirela, a personagem da Mirela, que é a Jade, foi um ponto-chave para essa relação acontecer, que a Mirela que se tocou, quando ela estava procurando um namorado para o pai, ela falou, ai gente, já tenho namorada do meu pai aqui, que é a graça. Então, a Mirela e a Jade que deu esse start nessa história dos dois juntos e aí ambos começaram a se olhar, a perceber que daquela amizade se tinha muito carinho, muita admiração e aconteceu. Teve uma cena há pouco tempo que a graça já queria terminar, gente, essa graça ela é muito danada, né? Mas aí o André foi lá e ó, agarrou ela, não, calma aí, vamos com calma, vamos resolver essa história. Tivemos já algumas ceninhas, mas para saber mais vocês vão ter que assistir a novela. Como é a parceria com Sidney e Mirela? O Sidney é um grande amigo que eu tenho, foi uma parceria muito gostosa. A gente teve um trabalho que fizemos juntos, que foi 10 mandamentos, mas não tínhamos, o núcleo, o nosso núcleo não se pertencia, então foram muito poucas coisas que fizemos juntos. E a Mirela eu conheci nesse projeto, mas foi maravilhoso, foi uma família mesmo que construímos ali naqueles bastidores de toda novela, foi uma delícia compartilhar com eles, dividir todas as cenas. A graça é uma policial séria, muito divertida também. Como é viver essa classe tão batalhadora dos policiais? Que tem os maus, mas a maioria é guerreiro, né? Pois é, antes de fazer a personagem, eu fiz por conta própria também da emissora, claro, começaram a ter os laboratórios, mas como eu tenho um amigo que é do meio, então eu pedi ele um help, eu falei, olha, eu quero realmente viver, eu quero ter um tempo maior de dedicação para conhecer esse novo universo. Então eu tive o privilégio e a honra de estar com eles em ações, em inquéritos, enfim, conhecer realmente como é o trabalho deles. Então, para mim foi primordial, acrescentou muito na minha construção para a graça e eu pude descobrir, assim, a garra da mulher, a força da mulher e é um meio onde não se tem preconceito, né? Antigamente, há muito tempo atrás, era uma profissão que era abordada apenas por homens, né? E hoje a gente já tem essa diversidade, graças a Deus por tudo isso, eu acho que nós mulheres fomos conquistando os nossos espaços, independente aonde seja, temos ali o nosso lugar. E eu vi muitas mulheres guerreiras, batalhadoras e lindas, nenhuma delas deixou de ser mulher, nenhuma delas deixou de, sabe, cada um com a sua vaidade, com o seu jeito e mulheres fortes. Então eu aprendi muito com esse laboratório, tanto para a graça e trouxe também um pouquinho disso tudo para a vida. A semelhança, eu acho que é isso, é a mulher guerreira, eu sou muito guerreira, assim, eu saí muito nova de casa, então fui, tive que amadurecer muito rápido, fui obrigada a amadurecer rápido, então isso me tornou uma mulher muito forte, fiz muitas coisas até chegar aqui, batelei muito até chegar aqui, então isso foi me fortalecendo muito, então acho que eu tenho em comum isso com a graça, essa força que ela tem. Tinha aqui do Márcio Carvalho, você é muito linda, adoro o seu trabalho, obrigada. Você é vaidosa? Como se cuida? Olha, eu não sou muito vaidosa não, louca falar isso, né? Apesar da profissão que acaba, né, exigindo que você sempre esteja bem e tal, mas eu na minha vida gosto de estar bem confortável, bem à vontade e nunca fui muito de ter cuidados com a beleza não, acho que eu não tenho muita paciência com isso não. Mas hoje em dia eu aprendi que temos que ter alguns cuidados que eu não tinha muito, mas então assim, a única coisa que não falta na minha bolsa é um bom filtro solar e bastante água. E aí quando a gente vai para uma entrevista ou bater um papo com vocês, aí a gente vai, passa um rimo, um blush, tá tudo certo. Deixa eu voltar aqui na pergunta. Sobre uma mulher forte, empoderada, você se sente assim? Eu respondi um pouquinho parecido, acho que em uma outra pergunta, sobre a minha semelhança com a graça e eu falo sobre essa força que eu tenho em comum com a minha personagem. Sim, eu não acredito que nós mulheres viemos batalhando por diversos fatores, temos conquistado isso, acho que tem muito ainda a ser conquistado, mas eu acho que a questão da mulher ser forte e guerreira, acho que está aqui, depende da gente, mas eu acho que todo esse alimento, vou colocar dessa forma, veio da minha mãe. Eu acho que a mãe acaba passando isso, de você ser uma guerreira, de você ser forte, que sim, tem como fazer tudo, somos capazes e eu acho que é isso, eu acho que estamos no nosso momento de levantar essa bandeira, se tem ainda preconceitos, um aqui, outro ali, mas eu acho que unidas somos mais fortes e vamos conseguir todos os nossos espaços por direito. Emily Oliveira, qual o lado ruim da fama? Te amo. Hum, só lá, vi. Qual o lado ruim da fama? Na verdade, eu acho que a nossa profissão acaba trazendo isso, né, essa questão de ser famoso. A fama não me incomoda, ou acho que o que me incomoda é que as pessoas não sabem separar, por a sua profissão de trazer fama e não sabem separar isso da sua vida pessoal. Então, tipo, a pessoa é famosa, as pessoas acham que conhecem aquela pessoa, então julgam, opinam, falam sobre e acham que pode dar palpite. E na verdade, essas pessoas não conhecem você, porque você ser famoso não quer dizer que as outras pessoas te conhecem. Conhecer é intimidade com aquela pessoa, então se você não tem intimidade que aquela pessoa você não conhece. Então, a fama em si, pra mim, não tem nenhum lado negativo. Eu tô aqui, super adoro falar com vocês, me comunicar, me expressar, trocar uma bola, enfim. E crescermos juntos aí nessa caminhada da vida. Eu amo isso, amo estar perto de vocês. Mas a única coisa que eu acho em questão fama é isso, as pessoas acharem que te conhecem, que sabem da sua vida e, na verdade, não te conhecem, não tem intimidade nenhuma, então não tem propriedade pra falar e nem opinar na sua vida. Recebi um e-mail e não tem o nome da pessoa, talvez seja um apelido, alguma coisa assim, a Ario, enfim, me desculpe se não for. A pergunta é, primeiramente gostaria de dizer que te admiro muito, adoro o seu trabalho, e o Rayane, a minha pergunta é, quais são os seus planos e metas para o futuro, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Nada pelo carinho, por apreciar o meu trabalho, isso me deixa muito feliz. Que, na verdade, na verdade, sempre fazemos algo, o que seja, ou novela, ou filme, ou teatro, pra vocês. Então, eu fico muito feliz. A pergunta, os planos pro futuro profissional e pessoal? Olha, tenho vários planinhos aí, eu amo cinema, a minha história começou no cinema, no teatro e no cinema, então eu tenho uma certa paixão pelo cinema, então eu quero estar cada dia mais imbuída nesse meio do cinema. Teatro também, já estou começando a ler algumas peças pra estar trazendo algo bem interessante aí pra vocês em breve. Então, na verdade, é sempre estar focada nisso que eu amo fazer e sempre estar tocando vocês de alguma forma. Pessoal, pessoal, eu acho que com o tempo a gente vai vendo a cada dia mais a importância de tudo isso aqui, e eu acho que o mais importante e o que mais me deixa feliz é estar perto das pessoas que eu amo. Então, a minha família é mineira, meus pais moram em Minas, meus familiares moram em Minas, então o que hoje eu mais dou atenção e mais importância é sempre estar perto deles. Então, estar perto das pessoas que eu amo, dos meus amigos, companheiro, enfim, estar sempre com quem eu amo. Então, esse sempre vai ser o meu foco, assim, pessoal, meu objetivo pessoal é estar imbuído desse amor. Se você gostaria de trabalhar de novo com o Felipe, de repente fazendo um par romântico, por que não? Me diga, hashtag, hi, lipe? O Felipe, eu admiro muito o trabalho do Felipe, acho ele um grande profissional, determinado, guerreiro, e seria um prazer, um privilégio aí de estar trabalhando com ele, sim. Teve algo que aconteceu aí há pouco, que correu o risco aí de a gente estar fazendo um par romântico aí. Mas, enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva, não é? Mas vai ser um grande prazer trabalhar com ele e dividir com ele as cenas. A gente teve esse trabalho juntos, em topíssima, mas como éramos de núcleos diferentes, então, não tivemos tanto contato em cenas, uma aqui, outra ali, muito pouco, mas seria um grande prazer estar dividindo bastante com ele aí, contracenando com ele. Tina Medeiros, você tem o sonho de ser mãe? Isso tá próximo? Eu saí muito nova de casa, então, eu saí com a bênção dos meus pais, com a confiança dos meus pais, então, eu sempre fui muito focada nos meus objetivos e pra conquistar o que eu queria e o motivo de eu ter saído de casa. Então, eu sempre quis que eles tivessem, sabe, tipo, Ah, eu não dei esse voto à toa pra Rayana, então, eu sempre quis muito dizer pra eles, assim, pode confiar em mim, que vai valer a pena. Então, eu sempre fui muito focada nos meus objetivos. Estou dizendo por isso que, na verdade, eu nunca tive tempo nessa minha caminhada pra pensar em ser mãe. Amo criança, tenho milhões de afilhados, mas eu acho que Deus tem tempo pra todas as coisas e o tempo certo, eu acho que isso vai aflorar, vai acontecer. Qual a sua principal qualidade e qual o seu maior defeito? Ei, difícil isso. Defeito. Acho que eu sou uma criança, como diz o Felipe. Eu sou muito certa com as minhas coisas. Eu gosto que as coisas sejam claras, objetivas e corretas. Então, talvez isso acaba sendo um defeito, que talvez eu possa bloquear alguma coisa de chegar até a mim, porque eu sou muito rígida e gosto das minhas coisas de uma forma muito correta. Então, acredito que pode ser a minha qualidade e o meu defeito. Ser digna com o que falo, com as minhas palavras, e ao mesmo tempo, às vezes, eu posso, por ser tão certinha, às vezes, não abrir horizontes pra algumas outras coisas. Acredito que possa ser um defeito e uma qualidade. Difícil essa pergunta. O seu namorado, Felipe, é bonitão. Você tem ciúmes? É, eu vou concordar com você que eu também achei ele um gato, tá? Se eu tenho ciúmes, não, imagina, não tenho ciúmes, não. Eu tenho posse mesmo. A gente brinca com isso. O que é ciúmes? Ciúmes é pra fraca, até é posse mesmo. A gente brinca com isso. E eu acho que a relação, a base de tudo é a confiança, é estar com quem você gosta, é descobrir, enfim, valores, momentos, compartilhar desses momentos. Eu acho que o legal de tudo é isso, é você dividir com alguém, ter o privilégio de dividir algo com alguém. Acho que isso é o significado de tudo na vida. Você está compartilhando amor e está sempre dividindo. Monique. Oi, Rai, tudo bem? Parabéns pelo sucesso em Topíssima. Sou sua fã e amo muito os seus trabalhos. Você falou que vai rodar um filme agora em novembro. Já tem data para a estreia do filme? Oi, Monique. Obrigada pelo carinho aí, pelas suas palavras. Você e minha fanfolete. Vamos agora. Agora começamos a gravar no dia 20, já de novembro. É um filme farrel que chama. Ainda não temos a data para a estreia, não. É um processo ainda, né? Já estou nos meus laboratórios, enfim, nas minhas pesquisas de construção de personagem. E começamos a rodar esse filme no dia 20. Vamos ver. Tem muita coisa para acontecer aí. É um filme de ação. Então, é um filme que requer muito cuidado aí. Mas, em breve, se Deus quiser, eu vou falar a datinha aí para vocês. E da Jéssica, você já foi Miss, agora consolidando cada dia mais a sua carreira como atriz. E a pergunta é, foi difícil? Sofreu algum preconceito nessa carreira artística? A vida me deu grandes possibilidades e privilégios. Eu acho que uma delas foi ser Miss. Eu brinco que, imagino um dia que a minha filha falasse assim, Ai, mamãe, foi Miss! E eu lembro quando criança, que eu via concursos de Miss, assim, e eu falava, aquilo era algo tão longe para mim, tão afastado assim, colocava num, acho que num, como se fosse um conto de fadas. E quando veio esse convite, eu me senti muito privilegiada de estar representando uma cidade, um estado, um país, estar falando do meu povo, da minha cultura, de uma forma tão delicada, né? Porque você aborda isso de uma forma muito delicada, porque você está no meio de beleza. Então, isso deixa tudo leve. Você ganha poder de comunicação, de se expressar, de falar o que você pensa, de uma forma muito delicada. Então, eu amei muito isso na minha vida. Eu acho que foi um grande privilégio. Sou muito grata por essa oportunidade. E a questão de atriz, eu comecei com nove anos de idade, no teatro, a minha mãe conta que com sete, oito anos, eu implorava ela para me levar para o teatro. Eu vim de uma cidade muito pequena, de sete mil habitantes. Então, a minha cidade não tinha teatro, eu não tinha referência cultural de teatro. E a mãe fala que isso já era algo que tinha em mim, mesmo sem ter referência. Então, ela fala que não sabia o porquê, de onde eu tinha tirado isso de fazer teatro. Enfim, consegui convencer a minha mãe. E com nove anos de idade, ela me colocou no teatro. Acabei entrando num grupo de teatro. E comecei a fazer peças infantis, musicais. E assim começou a minha jornada. E aí, depois, as coisas foram vindo, que veio essa oportunidade aí também de ser Miss. Mas eu nunca, não tem como, né? Uma coisa que você ama, que está aqui no meu coração. É o início da minha caminhada, é a minha carreira, é a minha grande paixão. E eu nunca deixei de fazer. Então, vim do teatro, depois o cinema, e por último, a televisão, a teledramaturgia. Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu vou encerrar o meu papo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhei um pouquinho com vocês aí da profissão, da carreira, da vida pessoal também, que vocês são danadinhos. Mas foi uma delícia. Espero que vocês tenham curtido bastante. Um beijo no coração. E quem sabe até a próxima. Tchau, tchau.